Olá, esse é o Litera News do Cabine Literária. Série Sherlock, produzida pela BBC, é sucesso na China apesar da proibição, que mostra uma vitória da internet sobre o governo chinês. Eles podem proibir que a TV passe a série, mas não pode proibir os chineses de acessarem sites de vídeos. A proibição se deu principalmente por conta de Mycroft Holmes, irmão de Sherlock Holmes, que é um funcionário desonesto do governo, assunto considerado sensível pelas autoridades chinesas. Em entrevista, ator brasileiro de Game of Thrones diz que não assiste a série. Lino Facioli se mudou para o Reino Unido aos 4 anos. Hoje, aos 13, interpreta o personagem Robin Arryn e não assiste a série por recomendação de seus pais, além das suas próprias cenas. Bem, pelo menos isso eles deixam ele assistir. De qualquer forma, ele fica sabendo de todo o desenvolvimento do seriado por conta de seus amigos e familiares que contam para ele. E pra acabar, Alfonso Cuarón pode ser o diretor do primeiro filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam. De acordo com o jornalista Nick Fink, o diretor estaria em negociações intensas com a produção. Lembrando que esta não seria a primeira incursão de Cuarón na franquia. Afinal, ele foi o diretor de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, adaptação do terceiro livro da série. Como sempre, essa foi uma pequena seleção de notícias do cabieliteraria.com.br e o novo Literar News pode surgir a qualquer momento. Então, fique ligado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!